Hello! Gente, perguntei no meu Instagram se vocês queriam gravar esse vlog hoje, porque estou indo no hospital a princípio Comprar coisas de decoração, aproveitar e comprar algumas coisinhas, material de escola do Alexandre que tá faltando Porque essa semana começa as aulas, é 1º de fevereiro, começa as aulas, hoje é sábado Então eu perguntei lá se vocês queriam gravar esse vlog, eu quero ver se eu acho algumas coisas, sabe, pra poder quadro Essas coisinhas de casa, sabe, algumas coisas estão faltando Vocês falaram que sim, que vocês queriam, então eu vou gravar pra vocês um vlog hoje do meu dia inteirinho Não vai ser só coisa de decoração de casa, diário de decoração, não vai ser só isso Vai ser um dia, meu, tá, de sábado Agora são meio-dia, a gente vai almoçar, tô esperando o Alex, que ele foi trocar o óleo do carro Então a gente vai almoçar e depois a gente vai partir pra Barra, vamos lá na nossa aventura de sábado De comprar coisinhas pra casa e outras coisinhas assim Aliás, me segue no Instagram, tá, arroba bailuanaviana, você já escrita aqui na tela Ela me segue por lá, que eu tô sempre conversando com vocês por lá Combinado? Então, bora lá comigo Gente, fomos lá, almoçamos, a Alexandre tá aqui, ó Voltamos em casa porque aquele monte de comida que eu mostrei pra vocês sobrou metade Então a gente trouxe em casa pra poder colocar na geladeira e aí sim ir lá pro hospital A gente vai fazer, o Alex vai na casa do vizinho adiantar um processo do ar-condicionado Que ele vai instalar lá, que o Alex instala ar-condicionado E quando for 4 horas da tarde a gente vai lá pro hospital Porque o hospital só fecha 9, então daria pra poder dar esse tempinho Então eu vou ficar aqui esperando um pouquinho Falta pouquinho, uma horinha E a gente vai lá pro hospital e eu levo pro hospital Chegamos aqui no Atacadão E tem 3 lojas aqui grandes que eu gosto de ir Que abrimos O Atacadão Posto 13, que é esse aqui que a gente vai agora E o Caçula, mas primeiro a gente vai no Atacadão Posto 13 E o Caçula, mas primeiro a gente vai no Atacadão Saí do Atacadão Posto 13 E tô vindo pro Caçula, gente Vamos ver o que a gente acha aqui dentro Vocês me perguntaram no último vídeo Onde eu comprei aquela partilheirinha do meu quarto Eu comprei aqui, ó Essa aqui é a Rosê, tá vendo? Ela tem grande também Um vaso de R$25,00 O prato tem redondo O preço tá muito bom O preço do Caçula é muito bom E essas coisinhas de decoração Olha isso, que fofo Esse tá R$23,00 As bandejinhas minhas, ó R$39,90, mas essa aqui é pequenininha R$39,90 é a grande, ó É a G Essa é a pequenininha, ó R$39,90 é essa grande Esse suplar, gente Tá R$13,90 Pra poder botar um prato branco aqui Fica maravilhoso Eu amei Tem várias Olha, tem assim, ó De folha E tem assim, ó Todo coloridão Mais coloridão Aí tem esses assim, ó Cada um no preço Esse é R$12,90 Aí aquele R$13,90 Ah, e aqui já é bandeja Não é prato ainda Eu achei lindo Agora eu não sei qual que eu levo pra mim Gente, acho que eu vou levar esse aqui Mas eu vou levar só três Porque no dia a dia Como só nós três mesmo Não tem uma minha, hein E tá, ó R$12,90 Também tem muita capa de almofada E tudo tá R$29,90 Só a capa Mas tem muita capa diferente Bonita Geralmente tem mais variedade, tá? Porque é janeiro Então é época de escola Aí a variedade de capa é menor Saímos do Caçula Como não tava assim Lá grandes coisas Vamos nessa loja aqui É o Magazine Total O Caçula é bom vinho Só que sem ser época de escola, gente Porque eles focam em coisa de escola E já era Então eu vou nessa loja aqui, ó Porque eu acho Por aqui Com três potinhos Tá R$99 E o suplá nessa loja aqui Tá mais caro Tá R$14,99 Alguns, né? Depende do modelo Tá variando o preço Ai, que coisa linda Adorei R$89,00 Tanto de coisa Rose Gold Que tem aqui, gente Achei a fruteira Vou botar lá em cima R$24,99 Tem outras coisinhas também, ó Tem até porta Cápsula de café Tá R$89,00 Aí tem essa fruteira funda aqui Que tá R$19,99 Tem uma que tá na mão do Alexandre Tem descanso de panela Olha Que bonito Esse tá R$69,00 Que é um carrinho mais grosso Esses mais fininhos aqui, ó Tá R$9,99 Ali em cima tem escorredor de prato Esse tá R$159,00 R$65,00 E tem de R$39,00 Depende de como que é o material Sabe? Quanto melhor o material Mais caro Que nem esse porta Essas portas de negocinho R$139,00 Olha Aqui tem um monte de capacho E eu vou levar um Tem desses pequenininhos aqui Tá R$19,90 E esse outro tá R$35,00 Que é um grandão desse Que eu tô levando Quando eu chego em casa Eu mostro pra vocês Mas eu achei muito bonitinho E tem outras coisinhas também Outras estampas Mas eu achei esse maravilhoso Saímos daquela loja que a gente tava Tamo indo na Primos agora Gente, tô tão triste Porque eu não gosto Nas coisas que eu quero Sabe? Eu vim pensando em umas coisas Mas não gosto Acho que vou daqui No invigário geral mesmo Vamos lá ver na Primos Sei lá Gente, por enquanto Só achei esse porta-redrato aqui Que é o que eu quero E mais nada Aqui tem uns quadrinhos Mas nada Que eu queira Esses quadrinhos aqui Tão puxando R$35,00 Os menores de vez Pra vocês entenderem Aqui é um shopping aberto Então você pode vir com cachorro Passar com cachorro Sendo que não dá pra vir Quando tá chovendo Fecha às nove da noite Então agora a gente tá indo embora E a pessoa tomou açaí agora E tem várias coisinhas aqui Muita mesmo Muita dele Aqui na frente também Tem um mercadão dos produtores Que vende fruta Vende um monte de coisa Eu nunca fui Eu quero vir um dia com calma Pra poder andar aqui tudo Que é bem legal pra vir E andar com a família Trazer o cachorro Eu trago a Melissa É bem legal aqui Ali no final Tá tendo uma musical Univo Um tal de pós-praia Também não fui Nem pretendo ir não Tô lutando pra cá Que hoje a gente estacionou o carro E vamos embora pra casa Chegando em casa Eu mostro pra vocês As coisinhas que eu comprei Não foram muitas coisas Que pena Porque eu queria que fosse Mas faz a coisa Cheguei em casa Gente Vou mostrar pra vocês O que eu comprei Eu não consegui comprar As coisas que eu queria De fato comprar realmente Então eu vou ter que ir lá Em Vigário Geral Aí quando eu for Eu gravo pra vocês Tá aqui no chão Pra mostrar Tem pouca coisa Mas O que é isso? Isso não foi o que eu comprei Foi o Alex Vamos lá A Primos Eu não comprei nada Porque eu não tô precisando De nada de casa Eu queria coisa de decoração Então Lá é bom pra comprar Coisa tipo Prato Vasilhinha Essas coisas Mas lá na Primos Eu comprei esse porta-retrato Aqui Que eu acho que foi Doze reais A nota tá na boca Eu acho que foi isso mesmo Doze Aí naquela loja Magazine Magazine Total Eu comprei Um capacho Um outro capacho Na minha porta E esse ele é bem grandão Lembra que eu tinha Gostado pra vocês? Olha o tamanho dele Ele é gigante Então esse aqui Vou botar na minha porta Da frente Leve esse lá E o outro que eu tenho Enchuto Home Suit Home Eu vou deixar na porta Da cozinha Então eu comprei Esse capacho aqui Foi R$39,90 Não tem o preço aqui Mas ele foi R$39,90 E ele é gigante Olha como é que ele é grandão E lá também Eu comprei Essa fruteira aqui Que foi R$20 e pouco Não lembro o preço agora Gente Mas eu mostrei no vídeo Foi Acho que foi R$25 Uma coisa assim Aí no caçula O caçula costuma ter Muita coisa legal Mas como tá em época De voltar de aula Essas coisas assim Não tinha tanta coisa assim Gente O que que compramos? Uma tabuada Para o Alexandre Um estojo Que já vem Já vem tudo aqui dentro Já vem borracha Já vem lá Já vem caneta Já vem tudo Então é completinho Ele quis esse aqui Então eu comprei Compramos também Um padrão de caligrafia Que ele pediu Esse aqui foi ele que pediu Gente Nem foi eu que quis comprar não E Compramos os meus suplás Ah não Tem cola aqui também Cola E o suplá O suplá Foi aquele preço Que eu falei pra vocês R$12,90 Aqui ó O suplá foi R$12,90 Eu comprei R$4 Então R$51,60 Fica um precinho mais alto Quando a gente compra R$4 Trazendo cinza mesmo A gente trouxe quatro Que vai que chega alguém né Pra comer E olha Ele vai ficar bonito Na mesa branca Com prato branco Não sei Quando eu montar Eu mostro pra vocês E quando eu tava vindo embora Já Eu parecei Numa loja Que só vem de coisa de essência Não sei o nome da loja Ah tá aqui ó Vip essência Aí eu comprei Esse álcool aqui Pra poder diluir a essência Só tinha um potão grandão Eu comprei ele mesmo assim Aí comprei os pauzinhos Pra enfeitar Comprei a essência É de chá branco Acho que é isso Chá branco Foi o que eu gostei lá E eu montei um potinho Vou abrir aqui Pra mostrar pra vocês Essa loja vende tudo separado Vende o potinho Aí você compra esse acabamento aqui E você compra a decoração Aí eu que montei assim ó Peguei o potinho rose gold A tampinha rose gold E peguei um laço Que combinasse Aí esse laço Ele tem uns detalhezinhos Prata Mas aí não tem problema Porque combina Com um pouco de prata Que tem aqui Nas minhas bolinhas também Eu vou preparar Essa essência agora E vou colocar lá naquela Entrada minha Quando eu estiver colocando lá Eu mostro pra vocês Mas essas foram as minhas comprinhas Gente Comprei tanta pouca coisa Eu fui querendo comprar tanta coisa Pra colocar aqui nessa estante Mas não consegui Mas aí essa semana ainda Eu vou lá em Vigário Geral Acho que terça-feira Hoje é sábado Acho que terça-feira Eu vou em Vigário Geral Aí eu vou contando pra vocês Filmo tudo pra vocês Então me segue no Instagram, tá? Pra saber de tudo Em primeira mão Agora eu vou preparar aqui a essência E quando estiver prontinha Eu mostro pra vocês Onde é que eu vou colocar Olha, nesse armário aqui Onde vai ter o quadro Eu vou deixar ele aqui Só que a menina disse Que tem que misturar as essências Com o álcool Já misturei Tem que deixar 24 horas Aqui fechadinho E só amanhã eu coloco Meus pauzinhos aqui Aí vai ficar aqui, ó Vai ficar bonitinho